Terreiro, tu agora já não tens dentes pra comer pito caseiro Come pito do aviário, come pito do aviário E assim tu ficas curado E assim tu ficas curado Que eu quero te ver com saúde, para que estás ao meu lado Desde já muito obrigado, desde já muito obrigado E aqui nesta real, um abraço para o Vassal e para a Câmara Municipal Já me deram de ali sinal Já me deram de ali sinal E é isso que me resta E é isso que me resta Para vós muito obrigado Por viremos à nossa festa E para ti Maria Celeste E para ti Maria Celeste Minha cantadeira de fama Minha cantadeira de fama Tu sabes bem como eu sou A cantar ninguém se engana Adeus, adeus, mil senhores Adeus, queridos e migrantes Adeus, adeus, gente toda Daqui até uns instantes Vou-me embora Vou para casa E cada um que se acuite Porque olha que a minha doença Não dá para andar de noite Mas eu vou atrás de ti Mas eu vou atrás de ti Fazer-te uma brincadeira Fazer-te uma brincadeira Vais para a cama, também vou Deitadinha à tua beira E se a febre te subir demais Vou-te esfregar a noite inteira Agora é para passar o abril Agora é para passar o abril Que é o nome inteligente Que é o nome inteligente Pedi uma salva de palmas Para o nosso presidente Que é o nome ideal E eu sou muito inteligente Que é o nome ideal Mais uma salva de palmas Que a voz não vos fica mal Para aqueles que trabalham Na Câmara Municipal E agora para a tigoreta E agora para a tigoreta E a linda a tua beleza E a linda a tua beleza Batei palmas para a locatória Parece mais uma princesa Mas eu oi ainda no bãozado E num bão Tô aqui na rua Oi, olhai com este pau Eu empenhava as duas Agora é que eu faria-lhe Isto é uma senhora Que daqui vai um grande beijo Pra ti, linda laboratora Marinho, muito boa sorte Marinho, muito boa sorte E eu te quero desejar Para ti e para a família Sempre te vão apoiar Recebo um abraço meu Isso tu nunca o podes negar Sou tua amiga do peito E já tu quero afirmar E para vós, oh rico povo Ainda que sejas pelas almas Para este bom cantador Vamos todos bater palmas Muito obrigada Muito obrigada E tu Marinho, vais continuar a cantar muitos anos E para vós, quero dar-vos aqui um grande abraço Que Deus vos ajude Obrigado Obrigado